Vamos dar mais o Pulto da Senha, vamos aplaudir! Cuida ali, e também a Mariana! Vamos! 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 ... de Bahia, que vai coroar a nossa Bahia do Carnaval 2015, a Flávia de Pierre de Anauxi! Vamos aplaudir! ... de Bahia, que já está coroada... ... de Bahia do Carnaval! E qual é o Pulto da França? ... de Bahia do Carnaval! ... da Bahia do Carnaval! ... de Bahia do Carnaval! ... de Bahia do Carnaval! Obrigado.